É referente aos gestores de frotas que estão nos assistindo, que querem fazer essa transição ali, que tem uma frota de motos a combustão, e querem fazer essa transição para motos elétricas. Como que funciona esse processo? Tem acontecido de forma natural. Hoje, obviamente, ainda o preço do asset elétrico, quando eu falo asset eu falo moto e carro, ele ainda para uma frota, ainda muita gente acha aquilo ali que a conta não fecha. Mas quando você vê empresas como a Riba, eles têm toda uma gestão de comprar a moto, fabricar a moto. Então, numa transição dessas, se uma empresa dessas, pessoa de frota, faz uma parceria com a Riba, fica muito mais fácil essa transição. Mais do que oferecer motos elétricas, a gente desenha o projeto inteiro com o cliente. Entende as necessidades e oferece ali todas as ferramentas. Uma delas é a parte de gestão de frota, para que a gente viabilize uma operação com motos elétricas. E olhando para a moto, ela é muito mais barata do que um carro. E ela consegue ter mais agilidade nas cidades por conta dos trânsitos. Então, é muito melhor você começar eletrificando a sua frota por moto.